Meus amigos, o que me traz aqui a tribuna é uma saudação e ao mesmo tempo colocar em votação o apreço aos demais vereadores o título de cidadão honorária de Cascavel, a doutora Ri Kion Han. E aí eu vou colocar a justificativa, os termos que delego esse título. Nascida na cidade de Juncheon, Coreia do Sul, em 8 de abril de 1953, quarta de seis filhos, sendo a sua primeira irmã falecida em decorrente de sarampo aos oito meses de vida. Seu pai era industrial e possuía uma fábrica de óculos e sua mãe era dona de casa e também trabalhava na fábrica de óculos do esposo junto aos funcionários. Em 1965, seu pai emigrou sozinho para o Brasil e foi trabalhar em uma charutaria na porta de um restaurante em São Paulo. E em 1967, sua mãe e irmãos vieram para o Brasil. A viagem da Coreia do Sul até o Brasil foi de navio e durou 78 dias. Assim que a doutora Ri Kion Han chegou ao Brasil e ingressou em uma escola municipal na cidade de São Paulo. Em um ano, conseguiu concluir o primário e logo após fez a prova de admissão no Colégio Dom Pedro II. Doutora Ri, para acelerar seus estudos, realizou cursos supletivos e com oito meses de preparação, ingressou em um grupo preparatório para vestibular na cidade de Porto Alegre, no estágio do Rio Grande do Sul. Em julho de 1973, ao tomar conhecimento de vestibulares na cidade de Londrina, Paraná e Brasília, Distrito Federal, optou pela cidade paranaense, por ser mais próxima. E após cinco anos e meio no Brasil, começou seus estudos em medicina após passar no vestibular da Universidade Estadual de Londrina. E mesmo após todos os desafios que impõe uma graduação, especialmente a doutora Ri, pelo desconhecimento da língua portuguesa, em julho de 1979, se forma em medicina pelo UEL. Em seguida, iniciou residência de medicina interna na instituição. Depois, residência de nefrologia no Hospital Evangelico de Londrina. Em dezembro de 1983, foi convidada para montar uma equipe de transplante renal pela direção da antiga clínica médica Nossa Senhora Celete, em Cascavel, e no dia 4 de janeiro de 1984, iniciou seus trabalhos no hospital. Um dos fatos mais marcantes que envolve a doutora Ri é que mostra o compromisso dela com a inventividade e vanguarda na medicina. Foi em 14 de setembro de 1984, quando foi realizado o primeiro transplante renal do oeste do Paraná, por uma equipe formada com doutor Milton Tanaka, doutor Tomás Tanaka, doutor Osvaldo Pedroso Júnior, enfermeira Denise e com apoio total da direção do hospital. Há mais de 38 anos, doutora Ri trabalha em nossa cidade e luta para manter a oferta do transporte renal em Cascavel, que completa 37 anos e se confunde com a própria história da doutora Ri em nosso município. Sob os olhos e cuidados da doutora Ri, mais de 350 transplantes foram realizados e centenas de vidas foram salvas. Quando chegou em 1984 em nossa cidade, ainda era pequena e com pontos para os médicos, doutora Ri Kianhan ajudou e acompanhou o desenvolvimento da medicina em nossa cidade, que conta com mais de mil médicos, hospitais e clínicas de alta tecnologia e dois grandes e conceituados cursos de medicina. Doutora Ri também foi auditora concursada do estado por 32 anos e por 16 anos delegada do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Na sua carreira, como auditora e delegada, enfrentou diversos momentos de tensão e sofrimento, principalmente na luta contra serviços precários e saúde ofertadas. Nesses trabalhos, conseguiu lutar e buscar pela melhoria dos serviços de saúde, tanto público e privados em nossa região. Em 1989, quando inaugurado o antigo Hospital Regional, atual Hospital Universitário do Oeste do Paraná, não havia médicos para atender os pacientes. Como já era médico do estado, pediram para atender os pacientes na primeira semana de operações e, posteriormente, inaugurada a UTI e 100 médicos, novamente foi designada a atuar como chefe de UTI e formar corpo clínico com 16 médicos para que a unidade funcionasse após 7 meses de trabalho voluntário, foi dispensada das funções do hospital e sempre mantendo disposta a ajudar e auxiliar no desenvolvimento da saúde em nossa região. Pela proximidade de Cascavel com o Paraguai, que possui grande colônia de coreanos, os auxiliou em tratamento em nossa cidade, que se tornou referência a eles pelo tratamento humanizado de alta qualidade que é realizado, inclusive em ações que renderam uma homenagem do cônsul geral da Coreia do Sul do Paraguai. Ainda trabalhou por mais de 15 anos no Recanto da Criança e atua há mais de 35 anos no abrigo São Vicente de Paula e deixou as funções médicas e hoje auxilia nas necessidades materiais da instituição. A doutora Ri Kion Han foi aposentada e deixou um legado na medicina de nossa região com uma seriedade inventiva, típica do povo coreano, e continua a auxiliar várias instituições da região do Oeste do Paraná. Meus amigos, por esses motivos, compreendo que sua história e vida merecem ser reconhecidos por meio do título de cidadão honorário de Cascavel em virtude de suas contribuições para a medicina e, com certeza, a vida de tantos brasileiros. Nós podemos constatar ela emocionada com a questão do Hospital Salete, com a questão de várias vidas salvas. Conheci a doutora Ri através da Soraia, da Fernanda Tuigo, do doutor Sagay, pessoas que eu tenho um carinho, estima e apreço enorme. Hoje ela está fazendo parte também do grupo da Gastroclínica. Então, por isso, peço votos favoráveis para que a gente possa contribuir com essa pessoa que se dedica. Veio fora do Brasil e tenho uma dedicação enorme pelo Paraná, pelo Brasil e pela cidade de Cascavel. Em votação, o gerador favorável sobre as questões, o gerador contrário que se manifeste. Obrigado. 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 Obrigado.